Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri que diz que são responsáveis por guardar as instalações presidenciais e também por comodar cerimônias militares, entre outras missões. A expectativa agora é quanto à chegada da presidenta Dilma Rousseff, muito aguardada, deve chegar aqui por volta de 2h45 da tarde, descer do carro fechado, entrar no Rolls Royce e seguir para o Congresso Nacional para ser empossada no segundo mandato de presidenta do Brasil. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Você viu, Luciano, a imagem já das pessoas, a grande movimentação. Está chegando a hora. Ali atrás, o Teatro Nacional de Brasília. Também outro cartão postal de Brasília, né? Bem, e você que está acompanhando a posse da presidenta Dilma Rousseff, pode enviar aqui para a gente o seu comentário, vídeo ou foto. Acesse facebook.com.br ou twitter.com.br TVNBR. E nós vamos ver agora a participação do Antônio Carlos, internauta. Ele é padre, mandou para a gente um vídeo também. Vamos ver aí Antônio Carlos de Figueiredo. Eu sou capelão da Universidade Católica de Brasília. A posse é importante porque a presidência, ela é um símbolo nacional. E me assusta quando a população de Brasília não vê isso. Quando o Brasil inteiro olha para Brasília, vão assistir televisão, muitos choram não poder estar aqui em Brasília. E a gente tem o privilégio de ter essa celebração cívica e não há muita participação. Bom, e agora a gente confere mais ministros que vão compor a equipe do governo. O Ministério das Cidades passará a ser chefiado pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Para o Ministério da Pesca e Aquicultura, o nome indicado por Dilma Rousseff foi o do administrador Hélder Barbalho, sem mudanças na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, liderada por Marcelo Nery desde 2013. Tudo igual também na Secretaria de Políticas para as Mulheres, onde permanece Eleonora Menicucci, e na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, comandada por Ideli Salvat. Para a Secretaria de Portos da Presidência da República, o nome escolhido pela presidenta foi o do até então deputado federal Edinho Araújo. A Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República passará para o comando do parlamentar Eliseu Padilha. Já a Secretaria da Micro e Pequena Empresa continuará sob a gestão de Guilherme Afife Domingos, no cargo desde 2013. Na Advocacia-Geral da União, continua Luiz Inércio Adams. O auditor de carreira da Receita Federal, Valdir Simão, será o novo ministro da Controladoria-Geral da União. Sem mudanças no Banco Central, que desde 2010 é comandado pelo economista Alexandre Tombini. Bem, só lembrando que você pode enviar seu comentário, vídeo ou foto pelo facebook.com.br e twitter.com.br. O Francisco Peixoto está acompanhando a posse de Dilma Rousseff e mandou para a gente um vídeo. Vamos ver então o que o Francisco preparou para a gente. Estou vindo do Jaguarim, interior de Fortaleza, Ceará, assistir e acompanhar de perto a posse da presidente Dilma, porque para mim é muito importante poder estar aqui assistindo, acompanhando. Não faço o sacrifício que for necessário para eu poder estar aqui. Bom, todo mundo sabe que a geração de emprego é fundamental para a economia de um país. Em 2014, vagas com carteira assinada continuaram a crescer por aqui, apesar do cenário de crise mundial. Oportunidades oferecidas pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Veja na reportagem que exibimos na nossa retrospectiva. O Brasil registrou em novembro de 2014, de acordo com o IBGE, uma taxa de desemprego de 4,8%. Na teoria econômica, quando esse índice é menor do que 6%, ocorre o pleno emprego. Dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, revelam que de janeiro a novembro foram criadas mais de 900 mil vagas, uma variação positiva de 2,31% em relação ao mesmo período de 2013. A dinâmica de geração de postos envolveu todos os setores, o agrícola, o comércio, os serviços e a indústria. Uma iniciativa que permitiu a entrada de pessoas no mercado de trabalho neste ano foi o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Em 2014, o Pronatec alcançou 8 milhões de matrículas no país, com investimentos de 8 bilhões de reais. O Pronatec utiliza escolas públicas e instituições de educação profissional técnica para qualificar os alunos em 220 cursos, que variam de dois meses a um ano. Para essa qualificação, o programa conta com o apoio de professores do Senai, Senac, Senar e Senat, entidades ligadas à indústria, ao comércio, ao meio rural e aos transportes. No Terminal Pesqueiro de Cabedelo, cidade que fica a 18 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, o Wellington mostra o que aprendeu no curso de dois meses no Pronatec. Foram 220 horas de aulas teóricas e práticas como preparador de pescado. O aprendizado deu tão certo que o Wellington e outros alunos do curso montaram uma cooperativa no interior do estado. Nós estamos entrando em contato com os poderes executivos, os municípios, para que a nossa matéria-prima seja fornecida na merenda escolar e também no mercado da região. Hoje somos o maior estado a oferecer vagas no Pronatec para pesca. Ter esse programa Pronatec, que pretende e vai formar no Brasil uma geração de técnicos, homens e mulheres capacitados, que conseguirão trabalhos mais qualificados e que conduzirão o Brasil no caminho do desenvolvimento com distribuição de renda e, sobretudo, educação técnica de qualidade. Vamos voltar agora para a esplanada dos ministérios. Luana Kari está por lá. Oi, Luana. Luana, como é que está a movimentação por aí? Olha, Luciana, expectativa total para a saída da presidenta Dilma lá do Palácio do Alvorado, onde ela mora e a chegada dela aqui na Catedral Metropolitana, onde ela vai descer do carro fechado, entrar no Rolls Royce e seguir aí desfilando em carro aberto até o Congresso Nacional em carro aberto, como ela não pôde fazer em 2011, porque chovia muito e ela teve que fazer esse trajeto em carro fechado, né? Lá no Congresso Nacional ela vai fazer o juramento constitucional, vai tomar posse, se tornar oficialmente a presidenta do Brasil para o segundo mandato, depois recebe honras militares, cumprimentos do presidente da Câmara, o presidente do Senado, vai para o Palácio do Planalto, sobe a rampa, naquela imagem tradicional já, com a faixa de presidenta da República e vai fazer um discurso para as pessoas que estão lá na Praça dos Três Poderes, lotando nesse momento a praça, aguardando as palavras da presidenta Dilma Rousseff. A Polícia Militar já está aqui posicionada, há 3 mil homens da Polícia Militar do Distrito Federal para garantir a segurança de quem veio aqui nesse dia ensolarado, de muito calor, assistir à posse da presidenta Dilma Rousseff. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado, Luana Karen, informações ao vivo. Obrigada, Luana, e o tempo está se esgotando, né? Daqui a pouco, então tudo começa, né? Daqui a pouquinho, já, já. E a gente vai mostrar tudo, né, Luciana? Com certeza. Bem, o primeiro mandato de Dilma Rousseff foi marcado por grandes eventos aqui no Brasil. A Rio Mais 20, Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco, Copa das Confederações e a tão esperada Copa do Mundo. Como o país se preparou? Qual o legado deixado pela Copa? É o que você confere agora na reportagem da retrospectiva feita por Isabela Azevedo. Uma paixão nacional. Investimentos que modernizaram o país. Mais de 4 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros circularam pela cidade-sede durante a Copa do Mundo. A infraestrutura turística incluiu melhorias nos aeroportos brasileiros, que receberam quase 9 bilhões de reais em investimentos. A administração privada dos aeroportos, aliada às obras que já estavam em andamento pela Infraero, permitiram a construção, reforma e ampliação de terminais, além da restauração e ampliação de pátios e pistas. Com isso, a capacidade de passageiros por ano chegou a 67 milhões de pessoas, um aumento de 52%. Na saída dos aeroportos, mais avanços em infraestrutura, desta vez em mobilidade urbana. Os corredores exclusivos para ônibus, os chamados BRTs, chegaram para dar mais agilidade ao trânsito. Foram abertos 130 quilômetros de vias exclusivas e construídas 75 estações do BRT em todo o país. Segurança foi outra área que recebeu investimentos durante os preparativos para o Mundial. Foram gastos mais de 1 bilhão 190 milhões de reais para atuação de mais de 177 mil agentes de segurança. Contingente, três vezes maior do que o empregado na última Copa de 2010, na África do Sul. Foram criados ainda 15 centros integrados de comando e controle. Um regional em cada cidade-sede, dois nacionais, sendo um em Brasília e outro no Rio de Janeiro, e um centro de cooperação policial internacional. Mas o trabalho não para por aí. A vigilância é constante e o sistema fica como legado dos grandes eventos para melhorar a segurança pública do país. Eu estou vendo bastante segurança, bem tranquilo, tudo muito bem organizado. E para garantir um bom espetáculo dentro de campo, os estádios foram reformados e até mesmo reconstruídos em alguma cidade-sede. As obras foram tocadas pela iniciativa privada, com financiamentos federais. O setor de telecomunicações também foi beneficiado pela Copa do Mundo. Os investimentos públicos e privados ultrapassaram 1 bilhão e 700 milhões de reais. É a Copa das Selfies! 15 mil antenas de internet 3G e 4G foram instaladas na cidade-sede. Medidas como essa permitiram que 40 milhões de fotos fossem enviadas a partir dos estádios. A média de publicação na internet chegou a 8 mil imagens por minuto. Copa do Mundo de 2014. Para o Brasil, oportunidade de crescimento em infraestrutura e divulgação da imagem do país para o mundo. Para os brasileiros, foi a chance de viver o clima do Mundial de Futebol dentro de casa. E nós temos imagens agora do pool de emissoras do Rolls Royce oficial da Presidência da República. Então vamos lá para a esplanada, né, Luciano? Olha só que bonito o automóvel. Já está posicionado sem capota, né? Com as bandeiras do Brasil. Vai ser onde a presidenta fará esse início, né, da sua caminhada nesta cerimônia de posse. Lá na Catedral do Brasil, né, Luciano? E, interessante, né? No primeiro mandato, a presidenta esteve dentro desse mesmo Rolls Royce, mas com a capota, né? Porque chovia naquela ocasião, há 4 anos atrás. E agora ainda vem, né, vai de capota rebaixada. Exatamente, um dia lindo aí. É esse carro que as pessoas podem visitar aos primeiros domingos do mês, né, no Palácio do Planalto. Ele é de 1952, foi fabricado na Inglaterra. E ele é usado em ocasiões especiais, como o dia de hoje, a posse presidencial, também recentemente foi utilizado no desfile do dia 7 de setembro, né? Enfim, faz parte, né? Não dá para fazer esse tipo de cerimônia sem esse automóvel. Com certeza, já faz parte da história das cerimônias oficiais do Brasil. É isso aí. Bem, Luciano, agora a gente vai até o Congresso Nacional. É lá que Dilma Rousseff e Michel Temer vão prestar o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal. E é de lá que a repórter Daniela Almeida traz os detalhes. Boa tarde a todos. A presidenta reeleita Dilma Rousseff e o vice-presidente da República, Michel Temer, vão chegar aqui no Congresso Nacional às 3 horas da tarde. E vão ser recebidos pelos presidentes da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves e do Senado, o senador Renan Calheiros. Eles vão subir a rampa que dá acesso ao Salão Negro. Dentro do Congresso Nacional, eles vão receber cumprimentos de parlamentares. E o presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, também vai compor a mesa da cerimônia, ao lado de Dilma e Temer e dos dois presidentes. Assim, estarão representados os três poderes da República. No plenário da Câmara, após a abertura da sessão, os dois vão prestar o compromisso constitucional para o novo governo. E vão assinar o termo de posse. Aqui no Congresso, Dilma Rousseff vai fazer o primeiro discurso do segundo mandato. Depois, na área externa, serão prestadas honras militares com 21 tiros de canhão. Dilma Rousseff, como comandante-chefe das Forças Armadas, vai passar em revista as tropas militares antes de seguir para o Palácio do Planalto. Todo o roteiro da posse foi estabelecido por meio de um decreto presidencial assinado em 1972. Daniela Almeida, NBR, na posse presidencial. É, Luciano, no Congresso vai ser a parte formal, né, dessa cerimônia da posse, que acontece daqui a pouquinho. Tem o livro, né, que só é retirado do cofre lá, de quatro em quatro anos, para que o presidente eleito assine, né. Tem a salva de 21 tiros do lado de fora do Congresso. É a parte oficial da cerimônia, né. É isso aí. E vai ser lá no Palácio do Planalto que Dilma Rousseff vai discursar para o povo. Quem explica é o repórter Paulo La Sálvia. Em Fortaleza, os chefes de Estado e de governo do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, oficializaram a criação do chamado Novo Banco de Desenvolvimento, para financiar projetos de infraestrutura em países. Tivemos um probleminha, essa é uma outra informação que vamos apresentar daqui a pouco. O Paulo La Sálvia vai falar, explicar sobre esse discurso da presidenta Dilma no Palácio do Planalto. Bom, Luciano, vamos chamar então agora, tivemos outro problema, vamos chamar então imagens da esplanada dos ministérios, imagens do pool de emissoras, são mais de 40 câmaras espalhadas aí por toda a esplanada dos ministérios. Olha aí que imagem bela, de ensolarado, o céu de Brasília, né, Luciano, também tão famoso, né? Essa pista grande é o eixo monumental, né? São seis faixas de rolamento, uma reservada para ciclistas durante o final de semana, especialmente domingo, né? E aí são os últimos ajustes, né? Porque daqui a pouquinho a presidenta Dilma Rousseff está chegando aí até a Catedral de Brasília. Bom, e agora sim, o repórter Paulo La Sálvia vai falar um pouco sobre o discurso da presidenta Dilma Rousseff do Palácio do Planalto. Do Congresso Nacional, a presidenta Dilma Rousseff, já empoçada, segue aqui para o Palácio do Planalto. A presidenta e o vice-presidente Michel Temer vão subir juntos a rampa. Como se trata de uma reeleição, o chefe do cerimonial da presidência deve fazer a recepção para o novo mandato. E a grande curiosidade de hoje é em relação à faixa presidencial, símbolo máximo de representatividade do chefe do Poder Executivo. Dilma Rousseff vai chegar com a faixa ou colocá-la aqui no Palácio do Planalto. Na sequência, a presidenta vai fazer um pronunciamento do parlatório à população que veio acompanhar a cerimônia. E no Salão Leste vai receber os cumprimentos dos chefes de Estado e vice-chefes de Estado e de governo que vieram para a posse. Os últimos compromissos da presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto é a nomeação dos novos ministros no Salão Nobre e a foto oficial com a equipe que faz parte do segundo mandato. Paulo La Sálvia, NBR, na posse presidencial. A agenda do rito vai ser longo também no Palácio do Planalto, não é, Luciano? Com certeza. Aquele local ali de onde o Paulo estava falando é muito utilizado pelos repórteres na cobertura das ações da presidência da República fazendo aquela imagem ali da frente do Palácio do Planalto. E é um visual bem bonito, não é, Luciano? Bem bonito. Bem, mudando um pouquinho de assunto, a segunda fase do programa de aceleração do crescimento, PAC-2, teve como objetivo dar sequência às ações de melhoria na infraestrutura do país. Vencida essa etapa, novos desafios já se apresentam. Vejam na entrevista concedida pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, a repórter Ana Gabriela Salles. Como essas obras em vários setores impactaram e melhoraram a vida dos cidadãos? Olha, na verdade, a execução do PAC engloba várias áreas. engloba toda a área de transportes, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Com isso, na medida em que essas obras ficam prontas, elas diminuem, elas melhoram a possibilidade de transporte no nosso país, diminui o custo de transporte, que é fundamental para a vida das pessoas e melhora a distribuição da produção, especialmente a produção rural e mineral, para os portos para a exportação. então é fundamental para o desenvolvimento do país e na vida das pessoas porque as mercadorias chegam mais rapidamente e eu posso também trafegar com mais segurança nas rodovias, nos portos e nos aeroportos. Mas também atinge a área de energia, com geração e transmissão de energia e de exploração de petróleo e gás, especialmente do pré-sal, cujos recursos vão viabilizar, através dos royalties, recursos para a educação e para a saúde. E, além disso, na área de infraestrutura social e urbana nós temos o Minha Casa Minha Vida, quase 1 milhão e 800 mil casas já foram entregues, são quase 7 milhões de brasileiros que receberam, estão vivendo o sonho de viver na sua casa própria e temos obras de mobilidade para melhorar o transporte urbano nas cidades brasileiras, temos obras de saneamento, obras de postos de saúde, de creches, de pré-escolas, enfim, é um conjunto de ações que lida concretamente com a vida de cada cidadão. Agora, falando de geração de emprego nesse contexto de crise mundial, qual a importância do PAC-2 para segurar o Brasil com a geração de empregos durante essa crise, ministra? Olha, quando a gente lançou o PAC-2, ainda o presidente Lula lá em 2007, o grande objetivo era fazer obras de infraestrutura. Com a crise internacional, o PAC acabou cumprindo um segundo objetivo, que é o que a gente chama de uma medida anticíclica, porque ele é gerador de muitos empregos, os investimentos geram empregos e, com isso, massa salarial, salário para os trabalhadores e, com isso, o Brasil ficou um pouco blindado da situação que ocorre, especialmente na Europa, mas não só, de um nível altíssimo de desemprego. A senhora citou, são grandes eixos, seis grandes eixos que passam por transportes, mobilidade urbana, qual eixo a senhora destacaria que mudou a realidade brasileira nesse período? Olha, eu acho que todos eles são muito importantes. o eixo de logística de transporte e o de energia são muito importantes para o desenvolvimento mais global do país, para a economia brasileira. Já os outros eixos, como do Minha Casa Minha Vida ou Cidade Melhor, lida no concreto da vida de cada cidadão, melhorando o transporte, garantindo abastecimento de água, tratamento de esgoto, posto de saúde, creche para as crianças pequenas poderem estar bem protegidas. Agora a senhora também fala de uma nova etapa, uma proposta para a terceira fase do programa de aceleração do crescimento, o PAC 3 já está sendo estudada pelo governo. Que novos desafios vêm por aí? Na verdade, a gente deve ter o mesmo, basicamente, o mesmo conjunto de áreas que já existe hoje no PAC 2 e devem ser introduzidas novas áreas. Eu queria destacar aqui a questão de acesso à banda larga para a internet em todo o país como uma das prioridades novas para investimento em infraestrutura no país. Em 2014, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com chefes de Estado no exterior e aqui no país para estreitar os laços comerciais e diplomáticos. Junto com Rússia, Índia, China e África do Sul, foi oficializada a criação de um novo Banco de Desenvolvimento para financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. Veja em mais uma reportagem da nossa retrospectiva. Em Fortaleza, os chefes de Estado e de governo do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul oficializaram a criação do chamado Novo Banco de Desenvolvimento para financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. A sexta cúpula do BRICS ainda instituiu um fundo anticrise de 100 bilhões de dólares, o acordo contingente de reservas, que pode ser acionado para socorrer os países do grupo em caso de instabilidade financeira nos moldes do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Esse dinamismo dá a dimensão exata do engajamento e empenho em fortalecer nossa parceria e, por meio dela, dar uma contribuição importante para a reconfiguração do sistema de governança econômica internacional. Na América do Sul, há o interesse em fortalecer a estabilidade política regional e a prosperidade econômica no continente. Em julho, na Venezuela, a presidenta Dilma Rousseff participou da reunião do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A segunda cúpula da CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, também foi marcada pelo estímulo à cooperação regional. e criação de uma agenda comum entre os países participantes. A reunião ocorreu no mês de janeiro, em Cuba. Temas como a paz entre os povos e o combate ao racismo foram discutidos na reunião em que o Papa Francisco recebeu a presidenta Dilma Rousseff na cidade do Vaticano em fevereiro. O encontro ocorreu durante a viagem em que a presidenta prestigiou a posse do paulista Dom Orani Tempesta, que assumiu o posto de cardeal da Igreja Católica. No mês de julho, em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff contribuiu para aproximar o presidente da China, Xi Jinping, aos países da América Latina, com a criação de um fórum e fundos de investimentos com capital total de 20 bilhões de dólares para financiar projetos de infraestrutura. Em 2014, aumentaram também os desafios de aperfeiçoamento das regras de instituições de governança global. No discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque e nos Estados Unidos em setembro deste ano, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Um conselho mais representativo e mais legítimo poderá ser também mais eficaz. As ações em nível global para o combate ao ebola também foram tema da fala da presidenta Dilma Rousseff, atendendo ao pedido do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para intensificar a luta contra o vírus, o Brasil enviou ajuda humanitária a três países afetados pela epidemia, Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria. O governo brasileiro doou 25 milhões de reais a agências das Nações Unidas. O Brasil tem trabalhado para fortalecer o papel do G20. A ideia é tornar o grupo das 20 maiores economias do mundo a principal instância internacional de coordenação econômico-financeira. Em novembro, foi realizada a nona cúpula do grupo, em Brisbane, na Austrália. E em dezembro, a presidenta Dilma Rousseff foi para Quito, no Equador. Ela participou da inauguração da nova sede da Unasul. E a última viagem internacional do ano foi para a Argentina, quando o Brasil assumiu a presidência do bloco Mercosul. Bom, Carla, vamos voltar à esplanada agora, já com imagens do pool oficial de emissoras. E a presidenta Dilma Rousseff já se dirigindo então à catedral. Olha o comboio oficial. Passando em frente ao Palácio do Planalto neste momento. E ela vai em direção ao Rolls Royce. Aí, carro fechado, né, os batedores da polícia. Garantindo toda a segurança. São imagens, então, imagens, então, do pool de emissoras. Só fazendo uma correção, a presidenta Dilma Rousseff ainda não saiu do Palácio da Alvorada. Então, era carro de alguma comitiva, Luciano. Ah, perfeito. Bom, então, a gente acompanha então essas imagens. Brasília, temperatura 30 graus. dia bonito, dia ensolarado. Para compor, né, todo o dia de hoje, né, Luciano, dia histórico. Olha que tomada. Sensacional. Sensacional. Pela primeira vez uma mulher é reeleita e é empossada, né, reconduzida ao cargo mais importante do Brasil, que é a presidência da República. Essa tomada feita de cima do Congresso Nacional, pegando toda a esplanada dos ministérios, o gramado central, onde costumam se concentrar as pessoas que vão participar de festividades, solenidades. E só lembrando, Luciano, que são mais de 40 câmeras espalhadas por toda a esplanada dos ministérios, o pool das emissoras, as emissoras se juntaram, né, para fazer essa transmissão oficial desse dia histórico para o Brasil. E essa cerimônia, Luciano, ela segue todo um roteiro que foi estabelecido por um decreto do ano de 1972 e começa em frente à Catedral de Brasília. A presidenta de Manozef vai deixar o Palácio da Alvorada, segue até a Catedral de Brasília, lá ela troca de carro, vai no Rons Rois Presidencial e agora a gente vê imagens do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, movimentação aí de alguns batedores. quando a presidenta chegar à Catedral e for ocupar o seu lugar no Rons Rois Presidencial, lá o vice-presidente Michel Temer, que estará em outro carro oficial, se junta a este comboio, como determina o decreto, né. A cerimônia de posse deste dia 1º de janeiro está prevista na Constituição Federal de 1988. Antes disso, ela já foi 15 de novembro, 31 de janeiro, também 15 de março e agora, mais uma vez, ocorrendo no dia 1º de janeiro. Essa data, você não é muito prática, porque ocorre na virada de ano, então é um limitador para a vinda de chefes de outros estados, chefes estrangeiros de outras nações, presidentes de outros países. Agora, essa discussão está no Congresso Nacional, vários projetos lá tramitam, né, com essa intenção de mudar essa data. E olha, Luciano, desde 1995 a posse é realizada neste dia, porque isso foi estabelecido pela Constituição de 88 e o primeiro presidente a tomar posse nesta data foi Fernando Henrique Cardoso. E olha só, imagens aéreas do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. À frente, espelhos d'água e atrás, a piscina da residência oficial e mais ao fundo, o Lago Paranoá, Lago Artificial de Brasília, que é muito utilizado pela população nos finais de semana para lazer. Voltamos com a tomada da Esplanada dos Ministérios, lá no centro, a Torre de TV, outro ponto turístico de Brasília que merece ser visitado, tem um mirante e tem também uma parte de restaurante que já foi Museu de Gemas na base da torre. Essa é a imagem do parlatório no Palácio do Planalto, onde a presidenta fará um discurso aí para a população. O discurso dela oficial é no Congresso Nacional, diante dos parlamentares, depois então ela sai já empoçada do Congresso para o Palácio do Planalto, recebe a faixa, como disse o ministro, ela deve receber a faixa na base da rampa, coloca em si mesma a faixa, sobe e vai ao parlatório falar para a população brasileira. Vemos imagens dos dragões da independência na rampa do Congresso, os dragões que também se farão presentes lá quando a presidenta Dilma chegar ao Rolls Royce para dar início à cerimônia. Luciano, eu vou te interromper um pouquinho porque a gente tem participação dos internautas, a gente vai ver algumas fotos enviadas, esse aí é o Lucas Tiné, ele está em Estocolmo, na Suécia, ele avisa que lá está a um grau negativo e ele está lá acompanhando então a posse da presidenta Dilma Rousseff lá de longe, Estocolmo, na Suécia. Será que ele está gostando desse um grau negativo ou preferia estar aqui? Aqui está quente, ensolarado, céu azul, de qualquer forma o Lucas Tiné marcando presença aqui na posse da presidenta Dilma. É isso aí. Essa outra foto é de uma família de São Paulo, o José Baez e a Maria Baez também aí, mesmo de longe, acompanhando esse dia de hoje pela TV NBR. Maravilha, obrigado aí, José Baez, Maria Baez, felicidade. Um abraço para eles, né Luciano? Feliz ano novo, feliz 2015, né? É isso aí. A toda turma aí. Bem, agora a gente volta então a acompanhar imagens da Esplanada dos Ministérios, já que a festa é lá, Luciano. Ok, vamos lá. Então vamos acompanhar então imagens aí do gramado do Congresso Nacional. Olha só, Luciano, ali os canhões que vão participar também, né? Dessa cerimônia. Da salva de tiros, né? Isso, exatamente. Uma salva de 21 tiros logo após a presidenta Dilma Rousseff e o vice Michel Temer deixarem o Congresso Nacional rumo ao Palácio do Planalto. Vê a movimentação aí dos Dragões da Independência, o Tapete Vermelho, as pessoas já se organizando e agora imagens aéreas. Voltamos aí com imagens do Palácio da Alvorada. Todo mundo na expectativa de quando sairá o carro da presidenta, o comboio presidencial. Imagens aéreas do pool de emissoras. Mais de 40 câmeras espalhadas por toda a esplanada dos ministérios. tudo isso. Mais exatamente 63 câmeras espalhadas aí por toda a esplanada dos ministérios para que você aí de casa não perca nenhum detalhe do dia de hoje. As vias largas da esplanada dos ministérios, né, Luciano? Característica da cidade, né? Uma cidade que recebe pessoas do Brasil inteiro e também do mundo, né? Já que aqui a gente tem as embaixadas. Imagens aí da esplanada dos ministérios. Os oficiais passando em frente ao Palácio do Planalto. Comitivas de chefes de Estado passando aí neste momento em frente ao Palácio do Planalto. Algumas pessoas já em frente ao Palatório, né? A gente pode ver a direita ali um pouquinho. Mas a grande maioria deve estar lá em cima ainda para vir acompanhando, inclusive, o Rolson Sorte presidencial. Olha só que imagem a movimentação aí ao redor do Palácio do Congresso Nacional. Que bom que não está chovendo, né? Porque, veja lá, tapete vermelho na rampa do Congresso e ali serão recebidos. E agora sim, Luciano, há uma movimentação agora aí no Palácio da Alvorada. Carros deixando o Palácio da Alvorada. Vamos... Vamos só confirmar, né? Se já é a presidenta Dilma Rousseff. É ela sim, então. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff aí, essa movimentação, ela está deixando o Palácio da Alvorada em direção à Catedral de Brasília para dar início à cerimônia de posse. Esse percurso é curto, né, Luciano? Para quem não mora em Brasília, aqui é tudo pertinho, né? Praça dos Três Poderes, a Esplanada, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto. Aí ainda os jardins do Palácio, agora ela passa na Guarita. Isso, olha só a movimentação do lado de fora, né? As pessoas que foram para lá para pegar a saída da presidenta Dilma Rousseff. O carro passando vagarosamente ali. Cumprimentando os populares e agora sim deixa o Palácio da Alvorada. Esse trajeto tem pouco menos de seis quilômetros e o comboio deve percorrê-lo em cerca de dez minutos, Luciano. Imagens aéreas do helicóptero do Pool de Emissoras na cobertura da cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff para o seu segundo mandato. E lá na catedral, a presidenta Dilma Rousseff vai trocar de carro, né? e vai utilizar o Rolls-Royce presidencial que é um veículo, enfim, uma relíquia, um automóvel utilizado apenas em ocasiões especiais, como por exemplo, dia de hoje, dia da posse. Foi utilizado recentemente no 7 de setembro, né, Luciano? É, exato. Inclusive, durante as comemorações de 7 de setembro, tivemos convidados que esclareceram que o carro está totalmente revisado, novo, né, em plena forma, para as solenidades que que vêm por aí. E esse carro também é utilizado em visitas de chefes de Estado. Ocasiões especiais. Ainda bem que não chove, né, Luciano? Diferentemente da posse em 2011, né? Dia bonito, ensolarado em Brasília. Característica da cidade também, muito verde, né? Nessa época de chuva, a grama rapidamente se recupera. Temos mais de 100 metros de verde por habitante aqui em Brasília. 100 metros quadrados, no caso, né? A medida. O carro da presidenta Dilma, agora sim, vai pegar o eixão monumental, né? E essa data, Luciano, 1º de janeiro de 2015, data oficial da recondução de Dilma Rousseff, ela foi estabelecida pela Constituição Federal de 1988, mas ela nem sempre foi nesse dia, não. Ela já foi em 15 de novembro, ela já foi em 31 de março, enfim. Existem vários projetos em tramitação no Congresso Nacional para que essa data seja mudada. A presidenta Dilma Rousseff, então, se deslocando em direção à Catedral Metropolitana de Brasília. Chegando na Esplanada dos Ministérios, né? Ainda tem um bom percurso aí para chegar até a Catedral. Lembrando que essas imagens, né? São imagens de um público emissoras, são mais de 60 câmeras espalhadas por toda a esplanada dos ministérios. Praça dos Três Poderes, né? Lá embaixo. Agora já... Já está na Esplanada, né? Já está passando em frente ao Palácio do Planalto, não é isso, Luciano? Na curiosidade, um táxi passando aí. Na frente do comboio aí, Dan, no fechamento da pista. O carro da presidenta. Realmente, o táxi está aí perdido. Olha lá, veio o batedor já. Do comboio. E além do carro oficial, o Luciano, participam dessa cerimônia de posse também a cabalaria da guarda presidencial. A presidenta está acenando, olha lá. Olha só que bacana a cenagem. Apesar do carro fechado, ela abriu a janela, acenando para o público ali, naquele momento de passagem. Em frente ao... São cerca de 4 mil homens participando do esquema de segurança na solenidade de hoje. Tudo para garantir, né? Que as pessoas que estão à Esplanada possam acompanhar tudo isso com calma e tranquilidade. E do Luciano, além do povo, né? Do público, também são esperadas para a cerimônia de posse delegações de cerca de 70 países e 27 chefes de Estado e de governo e vice-chefes de Estado e de governo. Entre eles, já confirmaram presença o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, os presidentes do Uruguai, José Morica, da Venezuela, Nicolás Maduro e do Chile, Michele Bachelet. A população se deslocando, então, para o gramado da Esplanada dos Ministérios para conferir de perto. Cerimônia de posse. Ao centro ali, atrás, a Catedral de Brasília. Você vê aí muitos carros de link, das emissoras de TV. com o boi ali parado, muita movimentação. Muito quente o dia, né? É, quem está lá tem que levar protetor solar, beber muita água, se proteger. Agora? Porque não dá para brincar com o sol. Olha só os cinegrafistas ali no carro na frente do Rolls Royce presidencial, se preparando, né? Para a chegada da presidenta Dilma Rousseff para fazer a melhor imagem, né? Chegada da presidenta ao Rolls Royce presidencial. A gente acompanha. Com imagens ao vivo do pool de emissoras. A presidenta Dilma Rousseff acena para o público. vai agora se dirigir ao Rolls Royce presidencial. Ao lado dela, sua filha Paula. Sua única filha, Luciana. Está escutando a saudação? As pessoas estão animadas? O público está emocionado? A presidenta Dilma Rousseff acenando. Aí o motorista o Valdeci da Silva Ribeiro, ele que dirigiu o Rolls Royce presidencial no ensaio do último domingo. É o mesmo a conduzir o veículo agora na solenidade oficial. Ele disse que teve a honra de fazer parte da história conduzindo a primeira mulher presidenta do Brasil. Isso em 2010, né? A primeira posse da presidenta. E agora tendo a segunda oportunidade. O Valdeci da Silva, o motorista, disse que vai fazer um grande desfile de posse para o segundo mandato. bem, o percurso entre a catedral e o congresso nacional tem pouco mais de um quilômetro. E o carro segue devagar, né, Luciano, para todo mundo poder acompanhar, tirar sua foto. Olha lá atrás a imagem dos dragões da independência, cavalaria. As pessoas acenando para a presidenta e ela também acenando para o público. E ficam, então, aí as imagens de um dia histórico para todo o Brasil, Luciano. A primeira mulher eleita e reeleita para o cargo mais importante da nação. Atrás, né, vem ali os dragões da independência com seus tradicionais uniformes. E há policiais escoltando, né, o Rolls Royce presidencial, tem que ter muita disposição física, né, Luciano, para caminhar esse percurso debaixo de sol. Mas vale, né, para um dia histórico como hoje. Vale. Olha lá os dragões da independência. Os dragões da independência que tiveram origem em 1808, com a vinda da corte portuguesa, a vinda da corte para o Brasil, na época, a tropa criada por Dom João era para proteger a sede do governo. Recebeu o nome de primeiro regimento de cavalaria do exército. Esse regimento participou ativamente de vários momentos importantes da nossa história, como a independência do Brasil, a guerra cisplatina, a proclamação da república, ao longo dos anos, o regimento teve diversos nomes, até que, em 1946, recebeu essa denominação de primeiro regimento de cavalaria de guardas dragões da independência. Você acompanha imagens da presidenta Dilma Rousseff no Rolls-Royce presidencial. Ele foi utilizado pela primeira vez em cerimônia pública no dia 1º de maio de 1953 pelo presidente Getúlio Vargas durante as festividades do Dia do Trabalho em Volta Redonda no Rio de Janeiro. Quem quiser... Olha só a Esquadrilha da Fumaça, Luciano. Que maravilha, hein? Que bacana essa imagem. O brasileiro gosta da Esquadrilha da Fumaça? Ah, ele está com sucesso. ocupando dessas solenidades então num dia de céu azul de brigadeiro, como se diz. chameleot expliqué de esperemos Estamos acompanhando imagens ao vivo da cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff para o seu segundo mandato. Ela que está na esplanada dos ministérios a bordo do Rolls Royce presidencial com sua filha Paula, acenando para a população. Atrás vem o regimento de cavalaria dos dragões da independência. E a presidenta Dilma Rousseff segue para o Palácio do Congresso Nacional e lá ela vai ser recebida pelos presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e do Senado, Renan Calheiros. Luciano, eu vou ler algumas participações aqui nas redes sociais. Maria Lúcia Martin, estou assistindo a posse pela TV NBR, direto de Baltimore, nos Estados Unidos, e desejando sorte e sucesso nesse segundo mandato. Olha só, essa aqui veio de longe, lá dos Estados Unidos, participando então com a gente pelas redes sociais. Wesley Ribble, a posse deve ser comemorada. São eleições consecutivas para a chefe de Estado e um recorde da nossa democracia. Você que está nos assistindo, faça como Wesley aí, mande sua mensagem, facebook.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr. É um prazer registrar a sua participação neste momento histórico. A presidenta Dilma Rousseff, acompanhada de sua filha Paula Rousseff, estão se dirigindo neste momento ao Congresso Nacional para dar continuidade aí ao rito de posse. Há todo um procedimento, toda uma solenidade que foi definida por meio de decreto e a gente vai mostrar tudo isso aqui na TV NBR. Público acenando para a presidenta Dilma Rousseff, muitas pessoas olham lá, Luciano, tirando foto. Pessoal de sombrinha preparado ali para, né? Pessoal correndo para poder acompanhar o carro. Agora ela faz a curva em frente ao Congresso. E como não está chovendo, ela vai pela rampa do Congresso e não pela chapelaria como foi na posse passada. Todo mundo querendo tirar a sua foto, registrar esse momento. Momento histórico, né, Luciano? Pois é, é contar um pouco da história do Brasil com suas próprias imagens. E que se repete a cada quatro anos. É a história, né, bem próxima da gente. Dilma Rousseff, então, já está se aproximando do Congresso Nacional. Já está na via que dá acesso ao Congresso Nacional. Ela que acena para a população, olha lá, o pessoal correndo com a foto para filmar, com a máquina, com o celular. Só está animado, né, Luciano? É. A presidenta Dilma Rousseff e o vice Michel Temer foram reeleitos no dia 26 de outubro para um novo mandato de quatro anos. Olha só o fotógrafo da presidenta Dilma Rousseff também acompanhando o ritmo, né? Tem que ter preparo físico, né, Luciano? É o estuque, né? Exatamente, está correndo aí para pegar a melhor imagem, a melhor foto. Com segurança aí, mobilizando o pessoal para tudo correr dentro do protocolo, né? E a presidenta que vai ser recebida pelos presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves e do Senado e do Congresso, Renan Calheiros. O tapete vermelho, solenidade, né, de especial. O vice Michel Temer se junta agora à presidenta. Acompanhado da esposa, Marcela Temer. Lembrando que o vice-presidente Michel Temer foi presidente da Câmara em três ocasiões. Então ele conhece bem o parlamento. Ele foi presidente da Câmara em 1997, 1999 e também em 2009. Agora sim, sendo recebido pelos presidentes da Câmara e também do Senado. Eduardo Alves e do Senado, Renan Calheiros. Subir a rampa do Congresso. É aí no Congresso Nacional que ocorre a cerimônia de compromisso constitucional. Ela vai fazer o juramento juntamente com o vice Michel Temer. Eles vão assinar o termo de posse. E aí ela vai fazer o primeiro discurso, agora do segundo mandato. Neste momento, então, ela é entrando no prédio do Congresso Nacional. Vários parlamentares, né, aguardando, cumprimentando a presidenta, também o vice. Bastante gente, né? Vi ali o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ministro Ricardo Lewandowski. A presidenta está sendo recepcionada por muitos parlamentares, deputados, senadores. Ela está se dirigindo, então, ao plenário da Câmara dos Deputados. Que é onde vai ocorrer a sessão, a solenidade de posse. E é no plenário da Câmara, Luciano, porque lá é maior, né? Afinal de contas, cabem aí os deputados, né? Que são em número maior do que os senadores, né? Então, sessões conjuntas, essa sessão para dar posse, por exemplo, são sempre feitas no plenário da Câmara dos Deputados. Em função do espaço, naturalmente, né? Quem vai ler o termo de posse é o primeiro secretário, Márcio Bittar. Voltamos, então, com imagens da cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff. Ela que já chegou, neste momento, ao Congresso Nacional. Está passando pelo Salão Verde, já está no Salão Verde? Não, ainda não está no Salão Verde, mas está se dirigindo ao Salão Verde da Câmara dos Deputados para seguir até o plenário. Muita movimentação, fotógrafos, parlamentares, seguranças, representantes das Forças Armadas, aí. Nesse trajeto da presidenta até o plenário da Câmara dos Deputados. Você está na TV NPR e o pool de emissoras, essa transmissão oficial das imagens para todas as emissoras participantes, para o Brasil e para o mundo. Como já tivemos participação de internautas até do exterior aqui. Exatamente, Luciano, olha, repórteres trabalhando. E agora sim, ela está no Salão Verde. E segue em direção ao plenário da Câmara dos Deputados. É o momento das formalidades da posse, Luciano. Essa sessão vai ser dirigida pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros. Que a gente vê aí na imagem, ao lado da presidenta Dilma Rousseff. Vai ser no plenário que Dilma e Temer vão prestar o compromisso constitucional e assinar o termo de posse. E depois da execução do hino nacional, aí sim, a presidenta Dilma vai fazer o seu primeiro discurso como presidenta reempoçada. Um discurso importante, porque estará diante dos congressistas, né? Onde ela deve pedir apoio para as suas novas medidas, enfim, para o seu novo mandato de quatro anos na presidência da República do Brasil. Olha só, Luciano, imagens dos celulares, né? Os selfies, enfim, fotos, né? Todo mundo aproveitando, mesmo os parlamentares, né, para poder registrar esse momento. Fazer o seu registro histórico. Coisas da tecnologia, né? A presidenta Dilma Rousseff sendo muito saudada pelos parlamentares. Ela que se dirige até a mesa dos trabalhos do Congresso para que tenha início essa cerimônia solene. A presidenta Dilma Rousseff muito saudada pelos parlamentares. Cumprimentando a todos. O vice-presidente Michel Temer também cumprimentando os parlamentares. Prima aí de muita alegria, né, Luciano? Luciano, muita gente querendo acompanhar a posse aí no Congresso Nacional, mas o espaço é limitado. Então, quem não conseguiu acompanhar de dentro do Congresso, do lado de fora foram instalados telões para que a população, né, possa acompanhar o que se passa aí dentro do Congresso, que é um momento solene, né, do dia de hoje. Vários parlamentares, deputados, senadores tentando aí saudar a presidenta Dilma Rousseff e também o vice Michel Temer. É bastante cheio, né? Bastante cheio. Todo mundo bem próximo ali. Esse aí é o novo ministro da Cultura, Juca Ferreira, que vai tomar posse daqui a pouco. Cumprimentando a presidenta Dilma Rousseff. Tá difícil chegar até a mesa dos trabalhos, né, Luciano? Muita gente para cumprimentar. Mas faz parte, né? Bom, eu tenho mais uma participação pelas redes sociais, o Maxwell Batiste. Ele diz o seguinte, Estou em Salgado Filho, no Paraná, feliz pela posse da presidenta e acompanhando desde cedo toda a transmissão. Faça como o Maxwell Batiste, participe também. Envie seus comentários, vídeos e fotos pelas nossas redes sociais, facebook.com.br Você pode mandar mensagem, pode mandar foto, pode mandar vídeo. Será um prazer compartilhar dessa sua comunicação com todos os telespectadores. Então, você acompanha a presidenta Dilma Rousseff, que já está dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Onde ela vai fazer o juramento, assinar o livro de posse e fazer o primeiro discurso. A presidenta Dilma Rousseff, cumprimentando aí, parlamentares. A gente vê ali o senador Eduardo Suplicia, a deputada Jandira Feghali. Presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Deputado Dilma Machado. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Miguel Rosseto. E daqui a pouco, o Luciano apresenta Dilma Rousseff e vai discursar para o Parlamento. Na cerimônia de diplomação, que ocorreu no dia 18 de dezembro, ela afirmou que no segundo mandato, quer aperfeiçoar programas e implantar novos projetos. Disse ainda que a prioridade é fazer com que o Brasil seja um país com justiça social, educação de qualidade, igualdade de oportunidades e estabilidade econômica e política. E ainda destacou a necessidade da reforma política. Muitas das metas, enfim, do que se pretende para o segundo mandato, depende aí do Congresso Nacional, do apoio do Congresso Nacional. Congresso que passou por uma renovação agora na última eleição. Plenário da Câmara dos Deputados, bastante cheio. Todo mundo tentando se aproximar da presidenta Dilma Rousseff para cumprimentar, dar um abraço, dar boas-vindas. Senador Paulo Rocha, ela está cumprimentando agora. Ali você vê a deputada Maria do Rosário, que foi ministra da Secretaria de Direitos Humanos. Deputada Benedita da Silva, senadora Vanessa Graziutinho. Você falou da renovação do Congresso, né, Carla? E citou algumas deputadas aí que aparecem na imagem. Com 51 deputadas eleitas, a bancada feminina da Câmara dos Deputados cresceu pouco em relação às eleições de 2010, quando 45 mulheres foram escolhidas nas urnas. Elas representavam 8,77% dos 513 deputados. Agora, em 2015, serão 9,94%. Ainda uma participação relativamente pequena. E agora a gente vê imagens da galeria do plenário da Câmara dos Deputados. Também está lotada de pessoas. A presidenta Dilma Rousseff continua cumprimentando parlamentares. Nesse caminho até a mesa dos trabalhos da Câmara, onde vai se dar o início aí, a cerimônia. E você falou em bancada feminina, Luciano. Esse novo Congresso Nacional, que toma posse no dia 1º de fevereiro, ele teve uma renovação. É uma das maiores das últimas décadas. Quase 40% dos parlamentares estarão em primeiro mandato. 43% dos atuais deputados não voltam no ano que vem. Dos 27 senadores eleitos em outubro, ainda fazendo referência à questão de gênero, dos 27 senadores, 5 são mulheres. Além da reeleição de Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins, que será ministro. Maria do Carmo Alves. A partir de 2015, 3 novas parlamentares chegam ao Senado. Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. E Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. O percentual é superior ao registrado nas duas últimas eleições. Presidenta Dilma Rousseff agora, cumprimentando a senadora Cátia Abreu, futura ministra da Agricultura. Também Joaquim Levi, ministro da Fazenda. E nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a transmissão da cerimônia de posse de Dilma Rousseff. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Cátia Abreu, ministro 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 da Cátia Abreu,